Boa tarde! Tudo bem? Aqui ó, nós estamos em Bombinhas, Santa Catarina, na praia Quatro Ilhas. Aqui ó, acesso ao campo em Quatro Ilhas, ó. Quer curtir um campo, tá aí, ó. Entendeu? É um lugar bem bom aí, bem bom mesmo. Vamos dar uma olhadinha na praia. Hoje é dia 25 de outubro de 2020, num domingo à tarde. Quer ver, ó? O lado esquerdo lá, ó. Aquelas casinhas lá, tudo é o campo, ó. Estamos na praia Quatro Ilhas. Por que Quatro Ilhas? Porque lá na frente tem Quatro Ilhas. Olha que coisa linda! Aqui tem um restaurante, né? Hoje de manhã choveu tudo e olha como é que terminou o dia. Brilhando desse jeito. É, já vou. Então, legen e aí, ó. Onde está? Tchau, tchau. Tchau. Aquelas bandeirinhas ali, o Salva Vida estão recomendando aos banhistas que ali tem repulso, tá? Não é porque tá poluído, não. É por causa que tem repulso. Se você for ali, aí você é capaz de se afogar, né? Entendeu? Que a água tem um repulso. Mas uma onda linda ali, ó. Que coisa linda, cara. Que água clarinha. É que essa praia tem um certificado da bandeira azul. Pouca gente, bem pouca gente, tá, né? Olha onde ela vai. Olha lá no fundo, ó. É grande a praia aqui. É grande a praia. Uma areia bem fininha. Fininha, fininha. Escuta o barulho do mar. Por lá de cima ali tem restaurante, lanchonete. Você fica bem servido aí. Aí os garçons saem lá do restaurante e vêm aqui com o cardápio e oferecem aqui na praia, ó. Aí ele traz o que o cliente pede aqui na praia. Tem custo, tá? Tem um custo pra isso. Como se diz, tem que pagar pela essa mordomia. Eu não vou pra lá não, senão eu vou caminhar muito. Aqui tem uma cruz. Eu tenho um vídeo lá que fala sobre essa cruz. Aqui tem um centrinho. Fizeram uns decks aqui bonitinho, uma pracinha, ó. Rua Ilha do Alvoredo. A outra é a Ilha das Gales. Ó, essa é a bandeira, ó. Esse é o certificado, ó. Esse certificado aí, gente, é todo ano. Se não passar na fiscalização, perde esse certificado aí, ó. Programa Bandeira Azul. Tem muita informação aí, tá, gente? Muita informação aí. Mas é isso aí, ó. Esse certificado faz com que a praia seja de primeira limpa. Beleza? Beleza? Tem muita informação aí. O capricho aí 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 O capricho aí